Muito boa noite, prezados companheiros, muito boa noite, prezadas companheiras, muito boa noite, queridos amigos e amigas, pessoas de todo o Brasil que acompanham o nosso canal, canal da resistência, Paulo Pimenta, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, sempre é um prazer recebê-los, estou aqui no interior do Rio Grande do Sul, gente, no interior do Rio Grande, mas sempre que eu posso ter oportunidade, eu gosto de fazer esse contato com vocês, e eu quero falar, gente, sobre três assuntos, três assuntos que, na minha opinião, merecem o destaque do dia de hoje, mas antes disso, coloquem a hashtag LulaLivre, coloquem a hashtag LulaPresidente e me informem a cidade de onde vocês estão acompanhando a nossa transmissão, pessoal, me digam como é que está chegando a qualidade do áudio, como é que está chegando a qualidade do som, e me informem também, por favor, a cidade de onde vocês estão acompanhando a nossa transmissão. olha só, primeira notícia, Bolsonaro resolve incluir na delegação brasileira que vai para a Assembleia das Nações Unidas, Assembleia da ONU, um grupo de venezuelanos ligados a Guaidó, gente, isso é muito grave, isso é muito grave, para vocês terem uma ideia, Assembleia das Nações Unidas, ela demora em torno de 13 semanas, as reuniões, os encontros bilaterais, eles se estendem praticamente até o final do ano, cada país envia a sua delegação, os seus diplomatas, a sua representação diplomática, e o Bolsonaro, gente, resolveu incluir um grupo de venezuelanos na delegação brasileira, o Brasil faz a abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, desde o início, desde sempre. Agora, por que o Bolsonaro está incluindo a turma do Guaidó na representação brasileira? Se os americanos quisessem que Guaidó estivesse lá, bastava que eles incluíssem na delegação deles, mas por que os Estados Unidos não incluem? Para não passar vergonha, qualquer país que se dá o respeito, qualquer país que se dá o respeito, inclui a sua representação diplomática. Mas o Trump, o Trump quer que o Guaidó esteja lá, mas não quer passar vergonha, não quer desmoralizar o seu próprio país, não quer desmoralizar a sua diplomacia, então ele precisa de um vira-lata, ele precisa de um vira-lata que se preste a esse papel, de humilhar o seu próprio país, para atender um capricho, para atender uma ordem do Donald Trump. Então é vergonhoso para o Brasil, é vergonhoso para a nossa diplomacia o que o Bolsonaro está fazendo conosco. Ele está desmoralizando o Brasil mais uma vez. além do receio, além do medo que todos têm, do desastre que pode ser a fala dele lá, ele resolveu então incluir na representação brasileira um grupo de venezuelanos golpistas para cumprir o capricho do Trump. Então eu quero em primeiro lugar dizer para vocês que é uma vergonha para o Brasil, é uma vergonha para o Brasil. Prezados companheiros, prezadas companheiras, quem ainda não está inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva no nosso canal. Esse é o canal da resistência, canal da resistência Paulo Pimenta, esse é um canal de pessoas que têm lado, aqui a gente defende a liberdade do presidente Lula, aqui a gente defende a democracia, e aqui a gente defende os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, aqui a gente defende a nossa soberania, esse é um canal de pessoas que têm lado, certo, minha gente? Segundo lugar, A empresa hoje noticia que Flávio Bolsonaro entrou com uma petição sigilosa no Supremo Tribunal Federal tentando impedir toda e qualquer investigação que envolva o nome de Fabrício Queiroz. Brasil, gente, eu cansei de ver os bolsonaristas berrando, quem não deve não teme, quem não deve não teme, bandido bom é bandido morto, essa gente se esconde para não ser investigada. Vocês nunca viram um bolsonarista falar isso, gente? Gente, quero fazer uma pergunta para vocês, por que razão a família Metralha, por que razão o Bozo e os seus filhos têm tanto medo que o Queiroz seja investigado? O que vocês acham? Por que o Bozo tem tanto medo do Queiroz, gente? Eu quero ouvir a resposta de vocês, eu tenho a minha resposta. O Queiroz, gente, ele é o caixa, ele é o tesoureiro da família. Ele é o tesoureiro da família há mais de 10 anos. O Queiroz é policial militar. Ou foi policial militar. E boa parte desses milicianos ou é ou foi policial militar no Rio de Janeiro. A relação da família do Bozo com a milícia, com o crime organizado no Rio de Janeiro, é uma relação de intimidade. E o Queiroz sempre foi o caixa. E o Queiroz não só arrecadava para a família, como ele fazia pagamentos. Inclusive para a Leide. A Leide teve as suas contas pagas pelo Queiroz. A Leide Micheck. O Queiroz, gente, pagava as contas da Leide. O Queiroz tinha filhas e a mulher e ex-mulher nomeada no gabinete de todos os bolsonaros. Do Flávio, do Jair. Boa parte desses milicianos, todos foram homenageados na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados. Inclusive, gente, tem miliciano que está sendo investigado pelo assassinato da Marielle que tem relação de intimidade com o Queiroz. Tem miliciano que está sendo investigado pelo assassinato da Marielle que a mulher e a mãe estavam nomeadas no gabinete do Flávio Bolsonaro. E depositavam dinheiro na conta do Queiroz. E o Queiroz depositava dinheiro na conta da dona Micheck. O Queiroz é o elo fraco do esquema criminoso da família Metralha. Por isso o desespero, rapaz. Por isso o medo. A hora que pegar o Queiroz, pega tudo. Pega o subterrâneo. Pega tudo aquilo que eles querem esconder da podridão que envolve a relação dessa família com o crime organizado. A família Metralha está na mão do Queiroz. Só que eles não vão poder esconder para sempre os crimes que eles cometeram, gente. Isso mais dia menos dia vai aparecer. Isso mais dia menos dia vai aparecer. Vocês podem ter certeza disso. Terceira e última questão. O Intercept divulgou hoje uma nova leva de mensagens envolvendo o Dedê. Mais uma vez ele, gente. Deltan Dallagnol. E mais uma vez eles mostram a perversidade do que se transformou esse esquema da Lava Jato. As mensagens de hoje dizem respeito ao dia daquela tenebrosa, perversa interceptação telefônica ilegal que eles botaram no Jornal Nacional da Dilma conversando com o Lula. Aquela interceptação que eles esconderam do Supremo Tribunal Federal a maior parte das conversas é ministro. Ocorre, gente. Essa decisão ela é absolutamente ilegal, ela é absolutamente irregular. E o que que aconteceu? Na época saiu uma nota da Associação Nacional do Ministério Público fazendo uma série de considerações elogiosas à Lava Jato e ao Deltan. Sabe quem escreveu a nota do Ministério Público? O próprio Deltan, gente. Aquela nota cheia de elogios ao trabalho da Lava Jato que a Associação do Ministério Público divulgou foi o próprio Deltan que escreveu seguindo conselhos do Moro. Era mentira. Nós representando mais de mil procuradores federais o próprio Deltan que fez a nota se autodefendendo, se autoelogiando. Essa turma é capaz de qualquer coisa. Essa turma é capaz de colocar um altidório em Curitiba se autoelogiando e esconder das autoridades que foram eles mesmos que pagaram. Olha, meus amigos, eu estou muito indignado em ver o presidente Lula numa solitária lá em Curitiba pagando por um crime que não cometeu enquanto essa turma se utilizou do nome dele e do prestígio dele como escada para construir um projeto de poder. É isso que eles fizeram. Um projeto de poder e de enriquecimento ilícito. porque o que eles queriam era ficar ricos. Porque o que eles queriam era ficar ricos com aquele dinheiro da Petrobras com as palestras. O Moro conseguiu virar ministro. E o Dallagnol tinha o plano de ficar rico. Queria 2,5 bilhões da Petrobras para distribuir para as entidades, para as ONGs. Tudo mentira. As entidades criadas por eles, inclusive dentro da igreja, para pagar curso, para pagar palestra com o dinheiro que eles queriam desviar da Petrobras para o bolso deles, gente. Está tudo desmoralizado essa investigação. Esse país tem a obrigação de colocar o Lula em liberdade. O Lula tem direito ao julgamento justo, ao julgamento isento, como qualquer pessoa tem direito. Está bom, gente? Esse é o meu recado. Quem ainda não está inscrito na nossa página, se inscreva e venha conosco fortalecer o canal da resistência, o canal Paulo Pimenta, um canal de gente que luta em defesa do nosso país.